O Bitcoin está tentando montar um suporte na região dos 23 mil dólares, é um ponto-chave importante na minha opinião. A gente vai passar em diversos tempos gráficos e ficar atento em regiões que a gente tem que prestar bastante atenção aqui agora no curto prazo. Vou comentar também sobre a SP500 e o índice do dólar para a gente começar aqui a semana bem. Então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta de conteúdos do canal. Se você não está inscrito, se inscreve e ative todas as notificações e de quebra para receber os conteúdos em primeira mão, participe do grupo Telegram e canal de alertas. Link aqui abaixo na descrição. Então vamos dar uma olhada aqui pessoal, o Bitcoin está aqui agora cotado na região dos 23 mil e 400 dólares. A gente testou aqui a região dos 23, já tivemos aqui um quedo interessante nessa região aqui. Será que a gente vai formar um martelo aqui no dia de hoje pessoal? Vamos ver como vai ser aqui, vai ser um dia, tem bastante tempo ainda para o dia acabar, obviamente, mas tocamos aqui o meio desse canal aqui. Então testamos o meio do canal aqui nessa região dos 23 mil dólares que é um ponto importante de Fibonacci que eu já comentei para vocês. Nessa região aqui, a gente está tentando montar um suporte agora nessa região de Fibo aqui. Então dessa pernada de baixa aqui, a gente tem que ver, a região dos 23 mil dólares está exatamente aqui. Exatamente aqui a gente está o Bitcoin tentando montar um suporte nesse momento pessoal. Então tem que ficar atento para isso. A gente aqui, inclusive, essa região que a gente está aqui, se a gente puxar o Fibonacci desse fundo para cá, a gente vai ver que o Bitcoin também está aqui, 382 dessa subida aqui. Então se a gente segurar realmente aqui pessoal e começar a pegar embalo, a gente pode sim, por que não, até romper aqui e continuar essa tendência de alta aqui. Então não descartem aí. Eu sei que a gente está nessa bandeira aqui de baixa, o cenário está, a gente tem essa possibilidade grande de perder essa bandeira aqui ainda, mas prestem atenção aí, é bom tomar cuidado que a gente está em uma região de suporte importante. É um ponto chave aqui na minha opinião do Bitcoin segurar. Qual que é o motivo do Bitcoin estar segurando aqui agora? Depois eu vou passar em tempos gráficos menores, a gente vai ver no detalhe aqui o que tem que prestar atenção. A SP500 aqui hoje abriu, a gente abriu, teve uma queda, já voltou a subir forte, mas é importante pensar aqui pessoal, que a gente está em uma região de resistência aqui agora. Então tem que ficar atento aqui agora, a teoria de Dow aqui na análise técnica é o seguinte, a gente está fazendo aqui fundos cada vez mais baixos aqui, a gente não consegue romper o fundo anterior aqui, a gente tentou fazer uma alternativa de rompimento aqui, não conseguiu, fizemos fundo ainda mais baixo para a SP500. Aqui outro fundo, depois aqui pessoal, então aqui agora tem que tomar cuidado para a gente, se a gente conseguir aqui na verdade montar um suporte acima dessa região aqui dos 4.200 pontos para a SP500, a gente vai estar de fato aqui rompendo esse topo anterior e a gente pode sim no caso reverter essa tendência e testar essa linha aqui no caso, essa LTB de cima aqui. Então para mim pessoal, para poder acreditar numa possível reversão do Bitcoin ter uma respirada, a gente tem que conseguir fazer aqui um topo mais alto desse anterior aqui, conseguir montar um suporte nessa região, é isso que eu estou de olho aqui agora e aconselho vocês também a ficarem atentos aí, tá? Por enquanto o Bitcoin está numa região, desculpa, SP500 está numa região de resistência aqui, tá? Bem importante, já buscamos o alvo que eu comentei para vocês no final de semana também, sobre essa triangulação aqui embaixo, eu vou deletar, isso aqui a gente não está ajudando mais muito, tá? Então para mim aqui esse topo anterior aqui, ele é extremamente importante vocês ficarem atentos, e se eu até puxar essa última pernada aqui, essa última pernada gigante aqui, a gente está testando a região de 50% Fibonacci, teria aqui a região também dos 4.244 pontos aqui, que a gente poderia talvez aqui voltar a testar, mas tem que cuidar porque aqui é a região de 0.618, galera, então a gente pode sim fazer isso aqui para SP500, tá? Vemos aqui, testar isso aqui e ainda continuar essa queda ainda mais, tá? Então esse é o que você tem que ficar atento aqui agora, tá? Se isso acontecer, o Bitcoin vai buscar lá a região, na minha opinião, pode buscar a região dos 14 mil dólares, por que não, tá? Então fique atento, a gente tem um espaço ainda a mais para se mover aí, tá, galera? Não estou esperando grandes coisas aí até setembro, então vamos ver, tá? Mas tem que acompanhar isso aqui porque se a gente vier testar CLTB, a coisa pode ficar interessante e a gente reverter a partir de agora, tá? Então não tem nada certo ainda, tá bom? Tem que tomar cuidado. O índice do dólar está aqui, nesse momento, perdendo esse suporte, né? Então fique atento aqui agora com essa região. Então esses topos anteriores aqui, a minha expectativa é ver o índice do dólar segurando esse suporte aqui. E por enquanto, galera, por enquanto ele está perdendo aqui, tá? Fique atento isso aí porque isso aqui é bullish, tá? Essa perda de suporte aqui do índice do dólar. Tem que acompanhar aqui como vai ser esse fechamento aqui no diário, né? A gente está aqui agora, na verdade aqui, até essa região, até essa região próxima aqui, vamos ver, vou dar uma olhadinha aqui. Essa região próxima aqui dos 105, 104 aqui, 104.9, se a gente segurar aqui ainda tem chance do índice do dólar fazer essa, continuar essa alta aqui, tá? Só é importante que a gente acompanhar algumas linhas, então vou testar uma linha aqui melhor para a gente poder ver. Essa linha aqui, uma LTA importante aqui. Fiquem atentos nessa LTA, nesse suporte aqui do índice do dólar que a gente... Se a gente perder, a coisa pode ficar interessante. Daí realmente pode ficar interessante SP500 continuar subindo aqui Nasdaq também. Se não, galera, se a gente segurar aqui, começar a pegar o embalo de novo para o índice do dólar, a gente pode, no caso, ver aí problemas para o SP500 e para o Bitcoin, tá? Então fique atento isso aqui, eu acho que é uma LTA importante, tá? Mas enfim, galera, a gente esticou bastante aqui agora, né? A gente pode até tentar fazer aqui uma análise aqui de ondas de Elliot, mas não vou entrar aqui nisso aqui agora, tá? Mas a gente já subiu bastante com o índice do dólar aqui, né? Bastante, olha só, desde aqui, a gente subindo, 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 né? Foi subindo, o bear market foi tomando forma aqui, né, pessoal? Então realmente é algo que a gente tem que ficar sempre de olho aqui, tá? Então é isso, acompanhando esse dólar, tá? Esse SP500, aquele topo anterior, acho que é extremamente importante. Vamos entrar aqui agora nos tempos gráficos menores para o Bitcoin, que está aqui agora na região dos 23.444, subindo. Vamos entrar aqui nos tempos gráficos menores. Só lembrando para vocês aí que quem quiser aproveitar a promoção da PrimeSBT, pessoal, está dando aqui até 7 mil dólares, tá? Basta você criar essa conta aí super rápido, link aqui na descrição abaixo. Quem tiver dificuldade pode entrar em contato comigo, e como algumas pessoas entraram em contato, tá? Poder tirar dúvidas como pegar o cupom. Manda mensagem para mim no Telegram que eu posso ajudar vocês aí, tá? Estou ajudando três pessoas aqui já, né, tirando as dúvidas para poder pegar esse desconto aqui, né? Esse cupom de bônus, na verdade, da PrimeSBT, tá bom? Então, o link aqui é baixo na descrição e comentário fixado. Então, vamos baixar o tempográfico aqui do Bitcoin. Olha só, galera, tem essa cunha aqui, tá? Fiquem de olho nessa cunhazinha. Acho que é um padrão que tem que tomar cuidado, né? Obviamente, a gente pode aqui... A probabilidade maior de a gente romper para cima aqui, tá? Só que é o seguinte, galera. Aqui, essa região de forte resistência para mim é a região aqui dos 23.700 pontos aqui. A gente tem que ficar de olho aqui nos 23.700 dólares, tá? Então, vamos puxar aqui o Fibonacci desse topo aqui até esse fundo. Região de 50% Fibonacci aqui, região de 23.800 dólares mais ou menos. Fique atento, se a gente conseguir romper essa região aqui agora, montar o suporte, a gente pode sim ter chance grande de voltar a subir e continuar aqui essa tentativa de pivô. Eu falei para vocês que, geralmente, esse pivô aqui, quando a gente tenta fazer, a gente não consegue romper e continuar a alta de vez. Mas se a gente conseguir manter esse suporte na região dos 23, que é a região de Fibonacci que eu comentei para vocês ali, é um suporte importante. Conseguir romper essa cunha para cima aqui e montar um suporte, tem que cuidar que, realmente, se a gente romper essa região dos 23.800 aqui, a coisa pode ficar realmente interessante para o Bitcoin, tá, galera? A gente continuar a ter chance de fazer esse pivô aqui, continuar esse pivô de alta aqui que estava querendo se formar, né? Tá bom? Então, fiquem atentos nisso aqui. Tá, galera? Se a gente perder aqui essa cunha para baixo, continuar essa queda aqui, perder a região dos 23, daí, para mim, o Bitcoin tem chances grandes aqui, na minha opinião, de vir testar o fundo de novo desse canal aqui, que levaria o preço para casa dos 21.500, 21.600 de novo, tá bom? Então, para mim, essa região dos 23.000 dólares é um ponto-chave aqui agora, tá? E se a gente estiver aqui, galera, nessa região aqui dos 20, se a gente for testar esse fundo de canal com esse P500 aí retraindo bastante, galera, vai ficar feio para o Bitcoin, tá? Então, tem que tomar cuidado que esse aqui é o ponto-chave, tá? É o ponto-chave da região dos 23 aqui, testando o meio desse canal, região de 13.2 daquela pernada de baixa, 13.2 dessa subida aqui também, que eu mostrei para vocês também, que se a gente segurar aqui, fica bullish, tá? Fica bullish realmente, quanto menos a gente cair aqui, mais bullish é essa subida, né? Então, para o preço. Então, fiquem atentos aí, as próximas horas vão ser cruciais aí, né? Hoje, eu diria aí, bem crucial para o Bitcoin. E vamos lá, pessoal. Qualquer novidade, vou avisar para vocês aqui, avisar para vocês aqui no Telegram, tá? Estou de olho aqui, na verdade, para dizer para vocês aqui, eu realizei boas vendas aqui nessas regiões, tá, pessoal? E agora, vou ajustar meu stop aqui, porque se a gente pegar o embalo aqui, tem chance grande, assim, do Bitcoin acabar rompendo isso aqui para cima. E se a gente fizer esse pivô aqui, lembrando vocês, se a gente fizer esse pivô, confirmar aqui mesmo, conseguir romper de novo, tá, galera? Existe essa probabilidade, então tem que ficar atento. A gente pode buscar aqui a casa, seria a casa aqui, esse, ó, região aqui dos 27.500 dólares, tá? Esse primeiro alvo aqui de projeção Fibonacci, que levaria a gente testar essa região do gap da CME, tá? Então, está aberto aqui agora, fique atento aí, né, ursos e touros, acho que é importante não descartar nenhuma possibilidade, tá? Eu acho que, na minha opinião, para quem está urso aí, realmente, é a região dos 23.800, né? Tem que ficar atento se a gente, para todo mundo, na verdade, né? Se a gente conseguir romper essa região aqui, montar o suporte, realmente, com esse P500 ajudando, a gente pode ver o Bitcoin ter chance de romper essa região aqui dos 24.700, tá, galera? Então, antes disso, acho que não tem muito aí que se preocupar. Deixa eu até ver qual que é a região de 6.800 aqui também, dessa última pernadinha aqui. A região de 6.800 está aqui na região dos 24.000 dólares, né? É. Enfim, acho que ele pode vir aqui, está até nessa região de 24, tá? Mas, para mim, tem que avaliar, pessoal, tem que avaliar aí, para mim, talvez a região acima dos 24 pode ser aqui, realmente, avaliar de botar um stop aqui em quem está vendido, porque se a gente vier testar aqui acima dos 24, já pode, o Bitcoin pode fazer um, fazer essa armadilha aqui, na verdade, voltar a subir, né? Até a gente dar uma olhadinha aqui nessa última queda aqui, a gente teve, deixa eu ver onde o Bitcoin foi pegar aqui, olha, ele foi pegar, ele testou, deixa eu dar uma olhadinha, ele testou aqui essa região de 6.800, olha, ele foi testar 6.800, não conseguiu ficar acima e continua a queda, tá? Então, na verdade, a gente vai botar o stop acima dessa região de 6.800, né? Quem está vendido aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, então seria a região um pouco acima aqui, tá? A região dos 24.100 pontos aqui, botar um stop, talvez nesse último candle aqui, a região dos 24.200 aqui, tem que cuidar, a gente pode vir testar essa região aqui antes de continuar essa queda, né? Se a gente passar, eu acho que o Bitcoin tem chances grandes de voltar a testar o topo anterior e até porque não romper para cima aqui, tá? Vai depender desse P500, obviamente, mas lembrando para vocês, a gente está na minha região de resistência aqui, vai ser complicado, pessoal, essa região que vai ser um pouquinho complicado aí de passar na minha opinião, na minha opinião, tá bom? Então é isso, qualquer novidade eu vejo vocês pelo Telegram aqui, vou ficar de olho aqui. A Nasdaq que está interessante, que a gente está aqui, a Nasdaq a gente está rompendo esse topo anterior aqui, está tentando manter um suporte, mas lembrando aqui que a gente também aconteceu aqui algo parecido nessa região também, a gente fez esse fundo aqui, topinho, depois a gente foi aqui e tentou reverter, não conseguiu, fizemos o fundo mais baixo também, então tem que ficar atento aqui agora, acho que é uma região que a gente tem importante decisão aí, pessoal. Mas para o Bitcoin, honestamente, vai precisar de muita força, galera, porque a gente também está aqui, deixa eu até puxar o Hash Ribbons, mostrar para vocês aqui o Hash Ribbons como é que está. A gente também tem a capitulação dos mineradores ainda andando, com a Hash Rate ainda caindo aqui, então isso aqui para mim é um indicador bearish, vai demorar um tempo mais para a Hash Rate do Bitcoin se recuperar, enquanto isso aqui não se recuperar, eu acho um pouquinho complicado a Bitcoin dar essa respirada, tá bom? Então é isso, qualquer coisa eu volto aqui no Telegram ou no YouTube, fazendo um apelete para vocês, deixa o like e a gente se vê em breve. Um abraço. mas e aí Música Música Tchau.